O futebol colombiano é medíocre, o futebol do Equador evoluiu mais taticamente e tecnicamente e os jogadores equatorianos estão saindo muito mais para a Europa do que os jogadores colombianos de coisa na década de 90 ou até agora saiu muito mais Desarmado o Richarlison, consertou por ele o Everton Ribeiro, um toquinho para trás para o Arthur Bola volta para o Arthur, que saiu do Barça para jogar na Juve Está recebendo mais de uma chance na seleção do técnico Tite Matou, pôs a bola no chão, Oliveiros com categoria ali Virada de jogo